Mano, tamo aqui pra marinho vídeo e hoje a gente tá aqui num quiz de One Piece, mano. Aqui nesse jogo vai ter várias marins de personagens de One Piece, como aqui o próprio Luffy. E eles tem que digitar no chat o nome do personagem pra poder passar de fase. E por isso eu chamei aqui meu amigo Nicholas, que também é um cara que entende bastante One Piece. E hoje eu vou tentar cumprir esse desafio aqui, porque são várias fases. Tá pronto? E aí, Brenny? Mano, tô bom, véi. Tô bom e tô pronto pra arregaçar aqui no joguinho. Não, que bom, porque ó, olhando aqui, tem poucas pessoas já aqui nessa direção, né? E depois ele vai na curva reta ali, vai ser tipo meio longo ali depois, mas vambora, tá, ó. Começando aqui com o bom que é de Luffy, né, mano? Aí tem o Zoro, aí tem a Nami, aí tem o Sop, aí Sandy, aí Chopper, Robin, Frank e Brook. Ah, faltou o Jinbei, Jinbei. Ah, o Jinbei também, aí. Tá, tá. Então, esse aqui era basicamente, meio que ó, mano, esse aqui é bem teste, né, esse aqui. Porque, bom, é literalmente a tripulsão do Luffy, mas tá, vamos lá, ó. Exato. Vamos ver aqui. Bora. Shanks. Shanksão. Cadê, ó, White Bear, porque é o Barbaro Branca, né, e tipo... Não, Barbaro Branca, não conheço, White Bear. Opa, calma. Ah, não, não deu. É o pior que eu ia aparecer aqui, só que eu ia ver, mano, é impossível. Calma, tenta passar. Sim, dá. Não é possível, mano, não é possível, mano. Que erro grotesco, cara. Eu imagino se eles deixam assim o jogo inteiro. Olha aquele aqui, ó. Aquele no cantinho, ó, aqui fora. Aqui, ó. Ah, o pior saiu, véi. Será que tem mais alguma assim? Ah, não dá pra saber daqui. Tá, vamos lá, então, ó. Esse aqui é o Marco. Marco a Fênix, né? Aí, Big Mom. Big Mom. Eu acho que tem que amanhã a gente passar, olha isso aqui. Eles censuraram. Olha aqui o crédito do maluco pela imagem. Não, mas eu acho que eles censuraram, ó. Tem um bagulho preto ali na Big Mom. Ah, possivelmente. Ah, já sei por que que censuraram. Tá, vamos lá. Caraca, mano. Katakuri. Cadê o Katakuri? Aí, aqui, ó. Kaido. Aí, vem aqui, ó. Blackbird. Ixi, tio. Mano, quem que é? Se é na real, eu sei quem que ele é. Ele é da tripulação do Barba Negra, mas não lembro o nome dele, véi. Não lembro também. Não, esse aí não é aquele... Calma. Acho que esse aí é aquele Jesus, né? Deixa eu ver. É o Jesus, é o Jesus, se não me engano. É. Tenta maiúsculo, calma. Respeito, né, Breno? Maiúsculo. Jesus, não foi? Não foi. Será que... Sobrenome dele é Burguês, né, não? Acho que era. Deixa eu ver. Aí, ó. Burguês. Jesus, Burguês. Não foi. Não foi também. Ixi. Burguês. Calma, acho que era assim. Foi! Era assim. Tá. Aí, a Crocodile. Aí... Lato. Vixe, calma aí. É Mr.1. MR1. Eu não lembro o nome dele. MR.1. Mano, ferrou. Mano, ele é pessoa que está cobrando o nome do Mr.1. Todo mundo conhece ele como Mr.1, véi. Deixa eu pesquisar aqui. Aí, ele se lembra muito, gente. Qual que é o nome dele? O nome dele é Das Bones. Nossa, Das Bones. É, não deu certo. É Das. Não deu também? Tenta maiúsculo, maiúsculo. Bones. Então, Breno, acabou o vídeo por aqui. Das. Meu Deus. Mano, acabou o vídeo. Não é possível. Calma. Tem que dar, mas agora é outra, mas. Bones. Calma aí. Bones. Bones. Meu Deus. Eu não sei. Bones. Oi? Ô, meu bom. Tu pode liberar. Das Bones. Meu Deus. E dá tudo junto, talvez? Dê. Foi? Ou foi? Ah, não acredito, caramba. Tá. Ah, não. Se o outro não foi Mr.1, ele vai ser Mr.2, hein? Mas eu sei que é o Bon Clay. É o Bon Clay, o nome dele? Bon Clay, é, ó. Tá, agora ferrou. Acho que eu não passei. Breno, eu não passei. Calma. Eita, calma. A minha cabeça até o microfone bugou, mano. Mas, ó. Mano, Mr.3. Caraca, qual que é o nome do Mr.3, velho? Achei. Aqui, ó. É esse. É. Galdino. Caraca, mano. Tá, lá vai. Mihawk. Mihawk. Moria. Geekomori. É Geekomori. Geekomori, talvez. Moria foi essa. Tá, olha. Eu ia falar Perospero, que é o nome dela. Por causa que, tipo, eu sei que tem alguma coisa a ver com o Pero. Um bagulho assim. Mas Perospero, eu lembrei que é o cara da Big Mom. Então, tipo, era Pero alguma coisa, velho. É Perona, se eu não me engano. Perona, será? Deixa eu ver. Perona. É, é Perona. Tá. Esse aqui, ó. É o Kuma. Botou o meu Kuma. Esse aqui, ó. Hancock. Boa. Hancock. Hancock. É assim, né? Acho que só Hancock, se eu não me engano. Hancock, boa. Coloca boa. É, só boa. Tá. Mais prático. Lau. Lau. Do Flamingo. Flamingo. Ixi. Esse eu não sei quem é. Mas aí complicou muito pra mim também. Eu não reconheço esse cara aqui, não? Meu, mano. Breno, ó. Dá um liga, tipo, só aqui do ladinho. Você vê quais são os troços. Mano, eu não conheço ninguém. Tá, olha. Pela sequência aqui, eu sei que é de Dresroça. Porque, tipo, ó. Esses próximos eu não sei quem são. Mas eu sei que ali na frente tem... Tem o maluco aqui que tem a fruta da pedra. Na frente tem o Sabo. Então, tipo, a gente tá mais ou menos na parte de Dresroça. Então, isso aqui provavelmente é algum personagem de Dresroça, Nico. É, o problema agora é adivinhar qual é. Tem problema não, gente. A gente faz assim, gente, aqui, ó. Tem esse personagem aqui. A gente precisa saber o nome dele. A gente vai precisar procurar agora. Então, ó. Pra gente vai demorar um pouquinho até achar esse personagem aqui. Mas pra você, você literalmente... Mano, a gente descobriu quem que é. É o diamante o nome dele. Deixa eu ver. É diamante. Vamos ver, ó. Diamond. Tá bom. Não foi diamante. Diamante vai estar... Não é que... Caraca, é diamante, véi. Mano, eu não ia esperar por isso. Tá. Esse aqui é sugar, que eu tinha visto também enquanto eu procurava a gente sem querer. Esse daí é treeball. Aqui, ó. Treeball. Assim. Essa aqui... Eu não sei. Calma. Essa aqui... Caraca. Essa aqui eu acho que é Violet, né? Violet deve ser outro personagem. É de Dresroça também? Eu sei. Achei. Baby 5. Ó, vamos ver essa Baby 5 aí. É, Baby 5 mesmo. Boa. Tá, aí esse velho aí é o Lau G. Aqui, ó. Tá, esse aqui é o famoso, né, mano? Quem viu ali, ó. Ixi, não foi. Ih, não foi. Eu sei que é ele mesmo, véi. Eu sei que esse cara aí é o bichão. Ah, é com um C. É porque o cara é a fruta. Tá, mas é o Corazon, que é o irmão do Flamingo, né? Ué? Onde a gente quer o nome dele? Corazon. Coracion, não? Don Quixote. Não, é Corazon. Corazon o nome dele? Deixa eu ver. Ah, aham. É Corazon o nome dele que é autoriado. Don Quixote, Corazon. Tenta colocar Rosinante. Rosinante. Foi. Aê. Tá, esse aí é o Vergo, que é o tutorial que ele tem o Haki completo. Esse aí eu não lembro, mas eu tinha confundido com o Saba agora há pouco. Esse aí é o Delinger. Aqui, ó. Delinger. Foi. Não conheço, não é? Esse aí. Eu não conheço ninguém. Eu não chego nessa parte de One Piece. É Cenor Pink. Nossa, esse aqui eu conheço o cara aqui errado. É Cenor Pink. Eu não sei. Eu não vi Dresurosa. Não, é que eu vi uma cena que ele aparece no YouTube. Deixa eu ver. É. Mate. Vi esse nome disso aqui. Pronto. Vixe. Mano, a família do Flamingo saiu de sacanagem comigo já, mano. O Daniel saiu de sacanagem comigo já. Eu não sei nada sobre esses caras. Nada. Eu não vi Dresurosa. Eu não cheguei nesse arco. Eu meio que pulei Dresurosa. Porque eu já tinha visto muitos pais das partes principais dele. Aí, galera da família do Flamingo, eu meio que não sei nada direito. Gladius o nome dele. Gladius. Gladius. Ah, esse aqui é o... Estou esquecendo dele. É o cara da fruta do gás de Pankhasa. É o... Nossa, mano. É a fruta do gás de Pankhasa. Eu esqueci o nome desse cara. Meu Deus. Esse aí eu não vou nem olhar no Google. Porque esse aqui eu tenho capacidade de lembrar. Esse daí... Mano. Eu acho que eu sei. Qual que é o nome dele? Mentira. Eu não sei. Eu estou pesquisando no Google. Não. Calma, calma. Vamos tentar pensar nisso aqui, mano. É, tá. Eu sei o nome. Só que... Tá. Ó. É. Nossa, mano. Eu esqueci completamente o nome dele. Agora deu um branco, mano. Eu sei. Começa com C. Com C. Nossa, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar agora. Mano. Ah, Dresurosa. Qual que é o nome dele? Vai. Kaiser. Ah, verdade. É porque tipo em português chamando de César, velho. César. É, César. Ah, esse é o Bellamy. Bellamy. É assim? É. Outros primeiros vilões que parecem. É, queria que ele fizesse outro soco nele. É, Bug. Nossa, esse aí é o maluco da tripulação do Curo, velho. Não, não. É da tripulação do Bug. Ah, não. É da tripulação do Bug mesmo ali, ó. É, da tripulação do Bug. Eles lutam pra decidir quem seria o chefe. Nossa, isso é sacanagem. É, tem ele. Aí o leão dele. Aí depois o cara no monociclo. Depois a álvida, mano. Tá sacanagem que esses são os últimos três, né, mano? Esse, mano. É da tripulação Bug. Calma aí, Nico. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho uma ideia. Chega aqui próximo da parede dele. A parede. Vai, vai. Pula, 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 pula. Tô pulando. Nossa, mãe. Será que tem, tipo, será que a nome dele é Lion ou será que é outro nome? Vai, vamos lá, vamos lá, pô. Mano do céu, que quebrado, velho. É o nome desse leão aí, mano. Ninguém vai lembrar o nome do leão, velho. Você pode até comentar. Você não lembra o nome do leão, tipo, sem olhar no Google, velho. É impossível, mano. Não, do leão nem nesse cara aqui. Esse cara aqui é, tipo, é outro maluco aleatório, velho. Ah, o nome dele, o nome do bichinho é Rishi. Não, é assim, ó. Rishi. Aê. Tá, é esse aqui. É o maluco do monociclo que usa espada, a gente tem que lutar contra o Zoro. Eu lembro que o Zoro deu um pau nesse maluco. Depois é a Álvida, mano. Vamos lá, mano. Agora qual que é o outro cara? Vai, vai. Dá, vai, dá, dá skip, dá skip. Fica parado aí, ó. Vai, pula. Não dá skip, não dá skip. Tá bom. Bora. Álvida. Passou. Nem ferrando que esse é o final do negócio. Ah, não, mano. Esse é o final. Eu voltei pro começo, mano. Tudo isso pra isso, velho. Ah, já tá sacanado, hein, já, mano. Tá sacanado já. Não é possível, mano. Não é possível. Ah, não. Tá, mano. Depois dessa eu vou até finalizar o vídeo aqui. A gente acabou o mapa aqui. Exceto os personagens que a gente não teve a capacidade de lembrar. Exceto os personagens que eu não conhecia. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.